Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar aqui um conjunto de produtos que tenho usado e que uso habitualmente, que são o ouro fluído, este vermelho, portanto que é o ásia. É este assim vermelhinho, portanto se conhecem o ouro fluído da Revlon, aquilo que é assim amarelinho, sabem, dourado, este é outra gama deles, é o ásia. E então, eu tenho três produtos que vos vou mostrar, portanto é o shampoo, tenho um óleozinho, assim um ilixir e tenho a máscara, ok? Vou começar então por shampoo, eu comprei este fresquinho, tem 200ml, há fresquinhos maiores, portanto há embalagens maiores também, se quiserem. Comprei na Pluricosmética, podem comprar há em muito sítio, a Pluricosmética tem estas gamas do ouro fluído, portanto, e custou-me este de 200ml, o shampoo, custou-me cerca de 9€. Então, este ouro fluído vermelho, o ásia, é para todos os tipos de cabelo, portanto ele está indicado para todos os tipos de cabelo. No entanto, o objetivo desta gama é tirar aquele frisado que fica, por exemplo, nos dias em que há muita umidade, em que estamos sujeitas a muita umidade e que os cabelos ficam assim, com aquele frisado e ficam com as pontas um pouco mais, assim, secas e abertas, estão a ver? Portanto, obviamente que ele não vai tirar a 100% esse efeito da umidade. No entanto, ajuda muito e eu noto, principalmente no meu cabelo, que tem as pontas um pouco mais secas, que ajuda muito a tirar isso. Portanto, ele alisa um pouco, assim, o cabelo, não é verdade? E noto também uma melhor hidratação, toda a fibra capilar, assim, nota-se mesmo uma melhor hidratação e um brilho. Todos estes produtos dão bastante brilho ao cabelo. Portanto, o shampoo faz uma espumazinha, assim, ainda assim, abundante, nota-se, não é verdade? E ele é mesmo para controlar, portanto, esse problema que vos falei. Ele é assim, portanto, aqui a aberturazinha, podem abrir assim ou podem também, se quiserem, desenroscar, assim, ficar com a boca mais larga aqui do shampoo. Gosto bastante, é uma gama que, tal como a do ouro fluido, normal, a douradinha, também uso habitualmente, tenho quase sempre em casa e gosto bastante, noto mesmo que dá uma maior hidratação ao cabelo. O cabelo fica mais fácil de pentear e muito mais brilhante e também controla esse problema, como vos disse, dos dias mais úmidos no cabelo, esse aspecto, assim, frisado, tira um bocado. Ok? Portanto, já sabem, o shampoozinho de 200ml. Depois, tenho também a máscara, que também uso e gosto muito. Esta máscara, ele há também dois tamanhos da máscara, esta é de 250ml e custa cerca de 20€. Ok? Portanto, ele é assim. Estão a ver? É uma máscarazinha branca, assim. Ainda não vos falei do cheirinho. O cheirinho, em toda a gama, portanto, seja no shampoo, na máscara ou mesmo no óleo que vos vou mostrar no Elixir, que vos vou mostrar a seguir, é assim um cheirinho floral, suave. Portanto, não é bem o mesmo da gama amarela. O da gama amarela é um pouco mais, assim, amar, talvez baunilha. Este não, este é um pouco mais floral. Ele tem camélia, portanto, tem óleo de camélia, tem extratos de bambu, que é o que tira, que faz esse efeito mesmo de, para tirar, faz o alisamento, portanto. E tem óleo de arroz, para nutrir, tanto o bambu como o arroz, como o óleo de arroz, é mesmo para nutrir o cabelo. Portanto, põe o cabelo muito mais saudável, assim, tanto ao tato, como mesmo o aspecto, fica mesmo muito mais brilhante. Portanto, a máscarazinha é assim, é bastante, assim, consistente. Não é preciso pôr em muito, portanto, qualquer um dos produtos não é preciso pôr em muita quantidade, porque senão temos o efeito contrário. O cabelo fica pesado, não é verdade? Portanto, eu o que faço é lavar com o shampoo e depois aplico a máscara. E depois de tirar, obviamente, com o cabelo um pouco, já seco, assim, um bocadinho com a toalha, portanto, escorrer, assim, a quantidade de água que tem. Aplico a máscara nas pontas. Eu utilizo, basicamente, esta gama com o cuidado de pontas do cabelo, ok? Porque também tem a raiz com um bocadinho mais de tendência a oleoso, só as pontas é que são secas. E então, por isso é que faço assim. Portanto, o cheirinho é maravilhoso, é assim, um floral mesmo, como vos disse, muito bom. Esta máscara, portanto, tem 250 e custa cerca de 20 euros, ok? Podem comprar, eu comprei na Pluricosmética, mas, como vos disse, há em muito sítio, ok? Portanto, a embalagem é muito bonita também, sim, tudo vermelhinho, é muito bonito também. Por fim, o último cuidado que tenho desta gama é o Ilshir, portanto, que é um óleozinho, estão a ver? Também é assim, meio avermelhado este, não se nota muito o vermelho, mas é assim, em comparação com o normal do ouro fluído, parece rosinha, ok? O cheirinho também é ótimo, é assim, uma embalagem assim, estão a ver? Este custou-me cerca de 17 euros, este Ilshir, e eu utilizo como um cuidado finalizador. Portanto, é mesmo o último produto que ponho, antes de ir pôr, por exemplo, a prancha, ou o ferro de enrolar, portanto, ou até o secador, se quiser, ok? E é assim, ele tem proteção também contra os raios UV, e o cheirinho é maravilhoso. A textura também, ele é, assim, um óleozinho, mas não é muito oleoso, nem vai deixar o cabelo pesado, nem nada. Estão a ver? Seca logo, até assim, é logo, não é muito oleoso, é mesmo assim, mais pocequinho até. O cheirinho é maravilhoso também, nota-se, deixa no cabelo, notam no cabelo também o cheirinho. E, portanto, é pôr assim nas pontinhas, eu ponho um bocadinho assim na mão, deito umas gotinhas na mão, estão a ver? E depois passo assim nas pontinhas do cabelo, e depois, pronto, depois utilizo os meus, a maneira de secar que quiser, assim, em termos... E podem pôr também no cabelo seco, também fica bom. Portanto, pode estar ainda meio úmido, depois da toalha, assim, ou podem pôr mesmo com ele totalmente seco. Eu já fiz das duas maneiras também, eu gosto mais dele com... Depois dou-lhe assim com o secador, por exemplo, quando acabo de lavar, e depois... Não está totalmente seco, mas depois ponho, então, este óleo e depois utilizo a prancha, por exemplo. É assim que eu faço neste, com este cuidado. Portanto, vão ficar com o cabelo, vão notar muito mais brilhante com esta gama. Muito mais brilhante, muito cuidado, ele tem, faz mesmo, nota-se mesmo o cabelo visivelmente mais cuidado, assim. Está aprovado, gosto bastante também desta gama. Também sou fã da outra, e agora há uma verde, de bambu, que eu também ainda não experimentei, mas que proximamente vou comprar e depois mostro-vos aqui, está bom? Para verem que agora também é a última, que é verdinha, portanto, onde esta é vermelha, a outra é tudo verdinho. E também é para hidratar o cabelo, portanto, também acho que deve ser ótima. Ok? Pronto, fica aqui a sugestão. Vão ver e vão experimentar para ver se com o vosso cabelo também se dá. Eu penso que sim, isto... Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, portanto, e o cheirinho maravilhoso. Vão ficar com o cabelo muito mais hidratado e sem aquele frisado, que é sempre aborrecido, não é verdade? Que a humidade às vezes faz-nos isso. Ok? Pronto, espero que tenham gostado. Beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo. Subscrevam o canal, ok? Não se esqueçam. Beijinhos!